Oi galera! Oi gente! Cara de gente! Hoje nós estamos aqui com o Master... Mas peraí... MACHE CREFIT! Ui! Olha que isso ai! E eu perdi todas as mãos! Oi, me dá! Bicado! Eita, peguei de novo! Peguei! Tome comida! Gente, aqui não tem aqueles pedaços de carne! É... Lembre! Peraí! A comida serve para encher os coraçõezinhos! É... Quem não sabe o que é bem legal! Vamos dormir também! É que eu não consegui porque tava com... Ai, vamos dormir agora! Calma! Deixa eu fechar a água! Gente, a gente é bem feio! É, gente! Olha! Deixa eu olhar! A gente não pode colocar isquinho! Deixa eu olhar pra ele! Olha eu! Como eu te falei? Bem, eu te falei! Eu fiz um... 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 um vídeo de Minecraft... Pocket Edition! Tá ai no... no canal! É! E... sim! Ele já tá no meu mundo! Vem visitar meu mundo! É! Vamos fazer... é porque... é... é indiferente porque se anoitecer... Ainda é maior da monstro! Se mãe é feia... ainda é coisa monstro! Dropa monstro! Que cheio de monstro! E... tu tem uma picareta? Não! Eu posso olhar uma! Deixa eu ver se é uma picareta nas tuas coisas! Não, mamã! E é porque isso é uma picareta? Não, mamã! Achei! Não! Não! É minha picareta! Pode pegar! Pega! Isso não é picareta não, mamã! É o pessoal das duas! Isso não é uma picareta? Aqui! Isso que é uma picareta! Eu sei que é uma picareta! Só que... eu peguei sem querer! É! Lá! 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 Ó! Isso aqui não dá TP! Não tem nenhum... nem spawner! Isso aqui não tem TP! É! Aqui não tem TP! Não tem nenhum mod! Só é os blocos! A casa! Tem madeira também! É! Madeira tem que ter em todo mundo em greve! É! Tem que ter, né? Tem que ele seja falso! Aqui dá pra empurrar! Ui! Que medo! Eu tô pegando pedra que a gente vai precisar pra fazer vidro, entendeu? Vidro? Ah! Eu quero vidro! É mesmo! Eu esqueci! Desculpa! E aí eu vou fazer o que tá acontecendo! Tchau! Pra vocês! Se apareceu no vídeo um negócio de ir descarregando, eu vou descarregar agora! Me dá o... o coisa! Tia! Tem que ver que aparece, né gente? Mas... Todo vídeo do coisa tá descarregando! Todo vídeo é assim! Pronto! Tá carregando agora! Olha gente! Eu tô pegando aqui pedra pra gente fazer alguma coisa! Que a gente tá sem pedra! Pegando pedra! Tem que pegar madeira! Tem que pegar terra! E terra só tem no outro lado! E tem muito monstro ali! Não é? Uhum! É! O que vocês estão vendo que estão ouvindo esses negócios de terra! Desculpando! É que eles estão fazendo uma plantação pra gente comer! Pão! Pão! Essas coisas! E eu não sei onde ele tá fazendo produção! Eu tô pegando aqui! Ele tá pegando terra! E tá cheio de terra! Porque a gente não tem muito... A gente não tem ferro! Olha que flores bonitas! A gente não pode fazer um balde! É! Entendeu gente? Aí eu vou fazer ali na cachoeira que tem! Eu vou entrar... Acho que tá de noite já! Nossa! Que coisa que tá de noite! Tá de noite! Tá de manhã! Aparece! Eu vou ver se tem... Olha que árvore bem no meio! Que coisa! Uma árvore bem no meio! Olha gente! É uma montanha! Moramos dentro da montanha! Tem! Olha! Vem! Vem! Vem cá! Vocês estão vendo gente? Tá ali em cima! Calvão! 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 Mas eu preciso! Muito! Mas eu preciso! Ah! A gente não tem ferro ainda! Não! Pode ir para uma ravina! Sim! Tem uma ravina aqui! Ah! Não tenho ravina! Vou ter que fazer outra! Ou uma caverna! Olha! Tem! É! Porque tem essas... Essas flores! Mas não colore! E aí! Ai! 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 Não, tá intacta ainda! Tá intacta! Eu acho que eu vou pegar alguma coisa no meu baú Se o meu baú é... Não É Marta Aqui, peraí Não É Marta, é essa aqui Minha picareta tá aqui, olha Ah não, tô brincando Tem pedra, tem madeira Dez madeiras aqui Eu preciso Tem um osso, sei pra que é osso Tem um negócio de Uma coisa de plantação Tem madeira também, pegou madeira? Oi? Pegou madeira? Madeira Olha gente, como é a craft table, é bem diferente Eu acho que é mais bonito Olha, bem diferente Parece um armário Eu vou fazer a plantação Ui, deixa eu fechar a porta Sai, sai Eu sou aventureiro É bem grandão Eu vou ver o que tem na... Na coisa de esbarro Não Eu preciso de um quadro Não, eu preciso de um arco Eu preciso de um arco Eu acho que eu tenho um arco aqui Ai Marta, eu tô lutando, eu tô lutando Gente, para fazer... Nós estamos fazendo o que? Nós estamos fazendo uma coisa que é... Ai Marta Umas plantações pra gente comer E umas... Nós vamos fazer uma outra casa Se a gente tiver muita madeira, nós vamos fazer uma casa Gente, eu tô lutando com uma dinastro É, tá ouvindo, né? Ai, foi explodindo O Felipe Ah, pelo menos o Felipe me ajudou Ele matou Olha, a gente tá... Olha, aqui é um brilho Aqui tem um tic-toc-toc-toc Isso aí atrapalha a pessoa Olha, aqui tem as baús E tem pouca coisa E nós... Gente, aqui não tem mob Tá muita zoada, gente É, porque é os bichos aqui Nem o meu... Acho que o meu... Ai, eu tô preso Ai, eu tô preso Tá muita zoada, gente Vocês estão vendo, olha Olha O meu não tá tão... É... Pegando... É... Pegando a voz Eu acho que não tá pegando a voz, não Ai, me lembrei o nome da ovelha É tico-inque É tico-inque, né? É tico-inque É porque vocês não sabem o nome da ovelha Mas depois a gente... A gente... Amostra a ovelha É a ovelha tico-inque É a ovelha tico-inque Não mata aquela ovelha Não Não Como assim? Deixa a minha ovelha Ai, sério, conta Que foi? Eu explodio do lado de mim Esse doido Ovelha tico-inque Vem com isso Vem com, vem com, vem Calma Eu acho que eu vou crescer mais Essa casa depois Depois É, depois não cresce mais É do correr da série Se isso tornar uma série É Coloquei os negócios pra plantar Depois eu pego você Dico-inque Eu tô aqui que... Eu quero ficar aqui um pouquinho Agora eu vou trabalhar Eu tô lutando Onde tu tá? Ah, tô ouvindo Olha Eu vou pegar Eu vou pegar Ai, Marta, me socorre Ai, Marta, me socorre Marta Ah, que flecha Tá a porta aberta Ah, que flecha Ah, que flecha Onde tá o arco e flecha Ai, Marta Eu vou morrer, Marta Arco e flecha Tá aqui, por aqui Tá por aqui o arco e flecha Tá o arco e flecha Ai, Marta Marta Eu morri Eu morri Eu vou ter que pegar meus itens Uh Que medo Eu vou ter que pegar meus itens Marta, Marta Ia pegar o arco e flecha A porta Oxi, o arco e flecha Eu vi o arco e flecha Vocês viram também o arco e flecha aqui Vocês viram, né? Vocês viram o arco e flecha aqui Sumiu o arco e flecha Nossa Eu vi aqui no baú de Ismael Que tava o arco e flecha Cadê as minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Cadê as minhas coisas? Cadê a minha espalha pra eu matar esses Vocês viram que aconteceu um negócio aqui Eu vi passar um negócio aqui de raspão Não foi eu não Tô aqui É uma flecha Cadê o esqueleto do mal? Eu preciso que era eu Olha, onde tá aquele relógio que tava aqui? Aquele relógio que tava aqui Sai Ai, Marta Eu vou pra casa Onde tá o relógio que tava aqui? Eu tô de noite, Marta Tá Vem pra cá Ai, eu tô indo Eu vou dormir Ai, Marta Ai, Marta Eu tô correndo, Marta Corre, corre, corre Entra, entra, entra Corre, corre Corre pra valer Corre, corre, corre Corre todos os monstros para não morrer Corre, 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 corre Corre, 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 corre Não, pra você não morrer O monstro vem Atrás de você Corre, 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 corre Corre pra valer Eu tô correndo para morrer Vem Ai, eu vou dormir Graças a Deus É uma batalha épica Eu tô gostando de verdade Eu tô gostando de verdade Olha, gente Como é dentro É que o homem tem que trabalhar E eu e a mulher Tem que ficar em casa, né, gente? É bem massa Não tem nem couro Nem nada Corre, corre, corre Corre pra arrumar Olha, Fih Como é? Aqui, ó Fornalha Ó, tem coisa aqui Se quiser pode colocar pedra Pra coisa Pegar pedra Tem pedra aí? Oi? Tem pedra aí? Pra coisa? Não, não tenho Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Ah, tem um monte Eu tenho Ah, agora eu vou levar no ar Me lembrei Eu peguei pedra Agora eu vou levar no ar Gente, vai soltar um vídeo Que a gente fez O que tem na minha boca Com papelzinho É, mas você quer do nosso jeito É, do nosso jeito Ninguém sabe Gente, eu tomei Eu comi um negócio Que eu não queria pegar A gente não pode dar spoiler É, não pode dar spoiler Mas... Ai, Marta Não me mato não Senão eu vou Vou ter um pequeno negócio lá Não, Marta Não Deixa eu pegar uma espada Ai, Marta Vem cá A gente tá mostrando um negócio aqui Eu tô aqui Cadê tu? Do detrás de tu Eu morri Mostra pro alto Tá Ai Vai Sai daqui Sai daqui Sai Ai Eu morro Não, você vai Ué, você vai Caramba Que espalho Ta-da Essa buggrina renasceu aqui Pega as tuas coisas Ai, tu disse que não dropava, né? Mas tu tá mentiroso, né? Obrigada Ai, ai, ai Eu vou, eu vou Eu quero Eu quero Tipo, pai É, tipo Ó, gente Se vocês perceberem Quando É Vou dizer agora Peraí, vem cá Eu vou mostrar a vocês Como é a pedra Olha, a pedra é assim Olha como é a pedra Quando a gente dropa Ela dropa Que massa Olha Como é Aqui, ó Nossa, é bem massa Quando a gente Ali É lisa E aqui Ela é coisa Ela é bem grossa Nossa Tá fazendo coisa Tá parado, né? Por que tá parado? Ai, tu tá Vai-te embora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar Bônica Faz barulho Nossa Deixa eu ver O que tem no meu inventário Ó, gente O que tem no meu inventário Nada Deixa eu O que tem no teu No meu inventário Muitas coisas Hum, não tem nada Eu não Coisa A mulher tem que ficar em casa O homem tem que se aventurar Pegar carne Vamos comer carne de zumbi? Tá Eu não tô com fome E tem Um bicho irritando Pra mim Eu tô doente, gente Eu não posso sair de casa Sai, eu também tenho um arco e flecha Eu vou Ui É isso Parece tiro Não, não tem Tô coisando tua Tua coisa Olha Eu achei Eu peguei um Um negócio de planta De hada Tu quer ir? Ai, tem um Vou cair de subir Aga de mim Pega Pega Mata no Mata o zumbi E mata o esqueleto Mata, quebrou o minha espada Mata zumbi Tia quebrou o espada Flin Ticque wing Me soporte Ticque wing Mata a espada Mata Mata Espada De gente Hoje nós temos aqui Com o vídeo de Manicando gente É porque deu uns probleminhas Mas a gente voltou Voltei Ai, tô errando é tudo Vem aqui, vem Vai, briga de arco Briga de arco Gente, nós estamos aqui Ele tá lutando A gente voltou Vem pra casa Acho que tá Eu fico em casa Por causa que Por causa que eu não gosto Nossa, sério Verdade Vocês viram isso, gente Na tua cama Apareceu um negocinho E depois apareceu Nossa, vocês viram isso, gente Ai, eu vou correr Vem pra cá Pai de encerrar o vídeo Vem Eu tô correndo Vem Tá em casa Não tá em casa não Com a Marta Desconectou do jogo Ela não vai terminar o vídeo Sem mim Tchau, galera Tchau Tchau Pera Eu vou voltar E vou colocar de novo Calma Gente, peraí Que ainda não acabou o vídeo Não acabou o vídeo Que eu tenho que voltar Ah, não Ah, não Tu vai perder o teu jeito Vai ter que terminar tudo de novo Porque tu vai ter que ir lá pra casa Ah, não Vou terminar sozinho Gente A gente já volta Gente, mas vai terminar o vídeo, tá? Porque bugou foi tudo Foi bugou É, vem pra cá Onde tá tu? Ah, mas bugou Tu não vai me ver, não Espero que você tenha me gostado, gente Se vocês tenham gostado Deixa o seu like Comenta nos comentários Se você gostou ou não E tem uma água Que é a água diferente Você gostou ou não Deixa muuuito Muito like Tchau Eu vou eu Tava onde? De novo, mano Até fora